Aleluia Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te render glória e aleluia 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 Senhor Aleluia 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 Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança E a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente cantar E a gente cantar E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brinca A nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo O meu tesouro é tão precioso, tudo que tenho é maravilhoso Por isso posso dizer sim, tenho tudo aqui Essas coisas estranhas, curiosas, para mim são bonitas demais E essas aqui, preciosas Mas pra mim ainda é pouco, quero mais Eu quero estar onde o povo está Eu quero ver um casal dançando e passeando em seus... Como eles chamam? Ah, pés! As barbatanas não ajudam não Pernas são feitas para andar, dançar e passear pela... Como eles chamam? O ar Poder andar, poder correr Ver todo dia o sol nascer Eu quero ver, eu quero ser Ser destinando o que eu daria Pela magia de ser humana Eu pagaria por um só dia Poder viver Com aquela gente Ir conviver E ficar fora dessas águas Eu desejo Eu desejo Eu almejo Este prazer Quero saber O que sabem lá Fazer perguntas E ouvir respostas O que é o fogo? O que é queimar? Lá eu vou ver Quero saber Quero morar Naquele mundo cheio de ar Quero viver Não quero ser Mais desejo Más 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 desejo Obrigado.